Vou com navegar sem medo Minha terra tem tudo que se vai ajudar Vai explorar as testas, lembra de se tentar Tanta vida nos braços do meu rimar Amazonas, apontou o rumo certo, vamos navegar Do pediço, do bordo, navegador Gilberto, grande comandante, o novo governador No futuro, no presente, sei do que é preciso O Gilberto, comandante, o que tem pra fazer?